A varanda de casa é uma conexão entre a sala e o jardim. Uma extensão da casa que traz contatos com a natureza de forma protegida e com muita liberdade do seu uso e decoração. Vamos falar sobre como você pode fazer uma varanda na sua casa de forma a trazer mais conforto, diversão e contemplação para os seus dias. E também vamos trazer algumas dicas sobre materiais e decoração na varanda. A varanda, seja qual for a forma dela, não é apenas mais um espaço extra na sua casa. É um convite para todo dia sair e aproveitar o ar livre. Moramos em um país tropical, então a varanda aqui tem um papel fundamental nas casas. Ela refresca a casa durante o verão, criando um bolsão de ar fresco entre o interior e o exterior. Cria um espaço aberto, mas ao mesmo tempo protegido do sol do verão e das chuvas de inverno, permitindo assim a utilização durante todo o dia, seja qual for a época do ano. Além disso, a varanda protege portas e janelas, permitindo assim maiores aberturas, valorizando a vista e a ventilação, não importa qual for o tempo lá fora. Isso traz muita liberdade. A varanda é um espaço tão livre que é difícil classificar tipos de varanda. Mas, com base nos projetos que a gente já fez, trouxemos aqui três tipos de varanda. Começando pelas varandas menores, com aproximadamente um metro de largura. A gente já usou esse tipo de varanda na Casa Zevi. Uma casa relativamente pequena, mas com jardim bastante restrito. Então, a gente escolheu fazer uma varanda bem esbelta, com a principal função de proteger a fachada, as portas e janelas de chuvas brandas e daquele sol mais apino. Como ela não ocupa muito espaço do jardim, porque é pequena, ela é muito boa para terrenos pequenos, que a gente quer preservar o máximo possível de sol, ali no jardim, sem cobrir muita coisa com a cobertura da varanda. Além disso, ela ainda vira um elemento de composição da fachada, que, de quebra, vai proteger a pintura de respingos de água da chuva. Além de toda essa questão de proteção contra as intempéries, essa varanda pequena dá um grande charme para as fachadas das casas. Também temos as varandas que são verdadeiras extensões da sala, com seus 2 ou 3 metros, aproximadamente. Essa é a varanda que nós mais usamos nos projetos. Por exemplo, na Casa Vanzo, na Casa Teles e na Casa Crooked. Se você quiser saber mais sobre esses projetos, a gente tem vídeos falando sobre cada uma delas. Esse tipo de varanda é o que mais otimiza o tamanho da casa, afinal de contas, aumentando só um pouquinho a área dela, a gente consegue criar um espaço que é uma extensão da cozinha e da sala, trazendo, assim, muito mais versatilidade para esses espaços. O tamanho dessa varanda não permite colocar uma grande mesa nela, mas você pode colocar pequenas mesas, um bistrô, ou até mesmo puxar a mesa da sala um pouquinho para a extensão dessa varanda. Além dessa versatilidade, ela também serve para a gente colocar uma pequena churrasqueira logo ali ao lado da cozinha e, dessa forma, aproveitar a infraestrutura dela sem ter que fazer outra cozinha completa ali do lado de fora. E ela também é um super trunfo para aquelas cozinhas completamente abertas para a sala. Porque a gente pode colocar um pequeno fogão, que quando você quiser fazer aquele peixe frito muito gostoso, mas que deixa aquele cheiro na casa inteira, você pode optar por usar a varanda, em vez de usar o seu fogão na sua ilha. Inclusive, temos um vídeo muito legal falando sobre ilha de cozinha. Você também pode deixar um espaço nessa varanda para colocar puffs, espreguiçadeiras, ou fazer um piquenique. Ela também serve para você colocar aquelas cadeiras de balanço penduradas no teto. Usamos muito isso, inclusive, na Casa Éden e na Casa Amplus. No caso da Amplus, na Suitmaster, lá em cima. Esse tipo de varanda traz uma grande integração, porque, nesse caso, ela é apenas uma extensão da área social da casa. E não um espaço independente. Isso faz com que toda a área social da casa seja utilizada ao mesmo tempo, não criando grupos distintos entre vários ambientes. E não tem como falar de integração sem falar daquelas grandes esquadrias que usamos muito para poder integrar a sala com a varanda. Aquelas mão amigas que você corre todas as folhas para um lado só, e aí você fica com aquele aspecto de sala a varandada. Essas esquadrias têm um valor mais alto. Mas, como você economizou não fazendo uma varanda muito grande, a gente acha que vale cada centavo para você poder ter essa integração toda com o jardim e com a vista que a sua casa pode ter. E chegamos ao terceiro tipo de varanda. Mas nem por isso o vídeo está acabando. Lembra que a gente ficou de passar algumas dicas de materiais e de decoração para a varanda. Então fica com a gente até o final do vídeo. O terceiro tipo de varanda são as varandas completas, com no mínimo 4 metros de largura. A gente usou esse tipo de varanda na Casa Dixit e na Casa Amplos. Elas são estruturas completas, do tamanho mais ou menos das salas e da cozinha. Dessa forma, ela permite que toda aquela bagunça da área gourmet fique restrita somente lá fora. Por ter uma cozinha independente ou uma sala independente, você tem essa possibilidade de criar um espaço informal, mais despojado, despreocupado com a bagunça lá do lado de fora e um espaço formal mais preservado na sua sala e na cozinha interna. Assim você consegue manter sua sala a salvo dos seus sobrinhos. Essas varandas são verdadeiras salas de jantar ou de estar ao ar livre. Nelas são muito bem-vindas ilhas, grandes mesas ou até mesmo banheiros. Elas são as tão conhecidas varandas gourmets, as áreas gourmets que quando colocamos no Pinterest ele retorna aquelas imagens maravilhosas. E quando falamos que elas são completas, são completas mesmo. Nas Casas Dixit e Amplos, elas têm até um banheiro independente para ela. E na Amplos, a gente conta com uma ilha gigantesca. A maior ilha que a gente já fez, com 5,30 metros de comprimento, ela tem espaço até para uma chopeira e para muitos amigos ficarem ali ao redor durante uma festa. Como essas varandas são grandes, elas dão uma maior proteção. Então elas permitem a sua utilização durante todo o ano, independentemente do clima ou do horário. E quando você for fazer a sua varanda, toma muito cuidado com a orientação solar para você assar apenas as carnes e não os seus convidados lá dentro. Por exemplo, na Amplos, a gente fez até uma rotação pequena na fachada para poder proteger a mesa e a ilha dessa insolação do final da tarde. Então vamos às dicas de decoração de materiais para a varanda. Começando pelos pisos. O melhor piso que você pode usar para a varanda são os porcelanatos, seja o acetinado ou o hard, aquele que parece uma lixa feita para a área externa. E sobre as texturas, se você quiser um ambiente mais rústico, você pode ir para os porcelanatos amadeirados. Já os pisos cementícios dão um ar mais moderno e elegante. Se você quiser um ambiente mais despojado e colorido, você pode usar ladrilhos. E se você quiser trazer mais personalidade para esse ambiente e utilizar materiais naturais, você pode usar pedras naturais ou madeiras nobres. Lembrando que esses materiais vão precisar de uma manutenção bem maior. A madeira com seu verniz constante e a pedra com aquela limpeza mais pesada para ela não encardir. Mas antes de você instalar o piso, garanta que o caimento dele esteja correto para você não ficar com a água empossando ele no meio da sua varanda. Outra grande questão é o material para as bancadas. Cuidado com o uso de quartzos claros, porque o quartzo não é um material resistente ao sol e vai acabar amarelando. Cuidado também com os granitos e mármores claros, porque como sabemos, uma área gourmet com uma churrasqueira não é exatamente o ambiente mais limpo, com aquela sujeirinha do carvão, o sangue da carne e as mãozinhas das crianças nas bancadas. E cuidado também com as bancadas de porcelanato, porque elas não são tão resistentes contra pancadas de panelas de ferro ou espetos. Por isso nós recomendamos granitos escuros, sejam polidos ou escovados, que são mais resistentes. E você também deve passar, não importa qual seja, uma resina seladora nesse granito a cada seis meses para garantir que ele vai ficar novinho sempre. Outra opção de materiais para bancada são a ardósia, que é uma pedra mais barata, ou o cimento queimado se você estiver buscando um ar mais rústico ou industrial. Nós adoramos a ardósia nas bancadas. Descobrimos isso com um cliente há alguns anos atrás e desde então usamos muito nessas bancadas externas. Outro ponto que você tem que levar em consideração também são os móveis que você vai colocar na sua varanda. A varanda é um espaço que vai ficar exposto ao sol, à chuva, à poeira. Então todos os móveis, toda a decoração que você colocar lá fora tem que ser bastante resistente a essas intempéries. Então você pode utilizar móveis de fibra, metais resistentes, madeiras resistentes, tecidos impermeáveis, pedras e plásticos. Como a varanda é um espaço muito livre, pode haver uma certa dificuldade em decorá-la. Afinal, as possibilidades são tantas que às vezes fica difícil a gente saber por onde começar. E um dos grandes perigos da varanda é ela ficar subutilizada e acabar se tornando um lugar largado. Por isso, comece se perguntando o que chama você para esse espaço no dia a dia? O que você gosta de fazer nele? Assistir o pôr do sol com uma taça de vinho? Ver as crianças brincando? Apreciar o jardim? Ou curtir o ar fresco com uma boa leitura? Ou uma boa soneca na rede? Uma boa dose de autoconhecimento é determinante para esse lugar ser muito bem cuidado e vivo. Porque a partir disso, você pode agregar os elementos que deixam as suas atividades mais agradáveis. E ao desfrutar da varanda, ganhamos mais qualidade de vida. Porque podemos aproveitar o verde, as brisas frescas e o sol. Nesses espaços, nos sentimos protegidos enquanto estamos em contato direto com a natureza ao nosso redor. É como se dominássemos a natureza, trazendo-a para perto, moldando-a à nossa vontade, ao mesmo tempo que nos deixamos envolver por sua beleza e serenidade. Se você gosta de conteúdos como esse, por favor, se inscreve no canal e se junta às quase duas mil pessoas que semanalmente recebem esses vídeos inspiradores. E também, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda um monte de gente a entender que vocês estão gostando. Então, até a próxima! A maior ilha que a gente já fez, com 5 metros e 30 de comp... Complemento. Complemento. Com 5 metros e 30 de comprimento... Compriminto! Com 5 metros e 30 de complement... Com 5 metros e 30 de comprimento...